Bonjour, esse é o Luciano do blog EuFaloFrancês.com.br e hoje eu estou aqui para te falar sobre uma coisa muito importante que é o que significa falar francês e eu vou te falar sobre isso agora Ok Para mim, a explicação lógica que eu vejo para essa pergunta que tem gente que fala assim Eu falo francês? Eu não falo? Será que eu já falo? Para mim, falar francês é a capacidade que você tem de compreender, da compreensão de uma pessoa francophone falando com você e você ter a capacidade de responder sem traduzir de forma natural ou seja, a conversação que acontece de forma natural Isso para mim é falar francês ou falar qualquer outro idioma sem que você tenha que traduzir para outra língua essa sua segunda ou terceira ou quarta língua quarta idioma que você fala de forma natural Uma pergunta que eu refaço para quem me faz essa pergunta é Por que que você quer aprender francês? Qual motivação você tem para aprender um segundo, terceiro ou quarto idioma no nosso caso, o francês? Essa pergunta é muito importante Você tem que buscar dentro de você mesmo essa motivação Se você quer realmente falar um outro idioma se você quer realmente falar o francês você precisa de uma motivação e buscar dentro dessa sua motivação os interesses sobre esse idioma Com isso você vai ter mais facilidade no aprendizado Eu estou aqui no lago de Genebra Lac Le Mans que é um dos maiores lagos da Europa e é muito interessante a busca pela cultura Eu sou apaixonado pela cultura por isso que eu conheço muita coisa aqui na Europa principalmente em Genebra e na França Então isso me ajudou, me despertou me ajudou ainda mais a falar fluentemente o francês Se você tem um interesse se você tem uma razão ou se você ainda não sabe por qual razão você quer o francês ou você pensa que é por uma coisa ou outra aqui abaixo eu vou deixar um link de um vídeo que eu explico as razões por que aprender o francês e para mim são razões lógicas outras são razões superficiais para alguns porém de muita paixão para outros E se você estiver assistindo esse vídeo pelo meu canal do Youtube te convido você a curtir o canal deixar um comentário se você estiver assistindo pelo Facebook a mesma coisa curte minha página deixe um comentário com esses comentários eu posso produzir outros vídeos sobre esse idioma maravilhoso que é o francês esse idioma do glamour esse idioma que eu sempre falo que brasileiros têm facilidade do aprendizado e com muita rapidez quando eu digo rapidez acredite em seis meses você já pode adquirir muito conteúdo algumas pessoas já conseguem a fluência da fala em seis meses tá bom então é isso se você não estiver no meu blog aqui abaixo tem um link para você ir para o meu blog para você fazer download de vários conteúdos no idioma francês eu sempre falo aprenda com quem é nativo você tem que aprender com pessoas que nasceram no idioma ou que tem a língua materna o francês por isso que eu contrato pessoas para gravar os áudios para você para que você tenha um francês autêntico um francês original tá bom e eu te vejo no próximo vídeo tchau, tchau tchau